O intenso tiroteio aconteceu na noite desta quinta-feira no bairro Planalto Ayrton Senna, aqui em Fortaleza, onde, de acordo com a polícia militar, uma das vítimas, uma criança. O menino que não foi identificado e também por questões de preservar a vítima, nós não vamos também identificar este garoto. Todo o procedimento desta criança baleada foi conduzida exatamente aqui para a unidade de pronto-atendimento do bairro José Walter, em Fortaleza, onde testemunhas que estavam acompanhando outras vítimas nesta unidade de saúde conseguiram ver toda a movimentação da polícia. A criança, graças a Deus, passa bem, está sendo agora encaminhada para o interior da ambulância do SAMU, para ser encaminhado até o Instituto Dr. José Frota, no centro da capital cearense. De acordo com informações que nós conseguimos, houve realmente este intenso tiroteio, que resultou em uma criança baleada e outras pessoas também que foram atingidas no bairro Planalto Ayrton Senna. Há informações, inclusive, de que ainda há muita movimentação de policiais militares realizando buscas na região do bairro Planalto Ayrton Senna, bem nas proximidades aqui do bairro do Zé Walter, onde nós estamos, justamente com o intuito de localizar as pessoas que praticaram este intenso tiroteio. Informações que nós conseguimos que houve uma briga entre grupos de facções criminosas rivais e, infelizmente, resultou também em inocentes baleados, como é o caso desta criança, que vai sendo conduzida agora na ambulância do SAMU 01 até o Instituto Dr. José Frota.